Música 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 O Quadro City Tour convida você para um turismo religioso Você vai conhecer os encantos da Terra Santa E hoje nós temos a honra de receber no nosso programa A administradora Laiana Matos, seja bem-vinda ao Slim Primeiro, falar de um lugar que realmente tenho certeza que encanta Falar de Jesus, falar de amor, falar da nossa história Acredito que a viagem já começa a partir do momento que você pisa naquela terra Aquilo já te marca Marca muito, marca muito Eu sempre falo que assim, quando eu fui realmente eu não estava tão animada E aí, quando eu cheguei lá, foi assim uma experiência tão maravilhosa E cada dia era uma surpresa, era uma coisa tão boa que eu digo hoje Que foi a melhor viagem da minha vida Como é que começa a programação de quem faz uma viagem a Terra Santa? A gente chega em Israel e aí a gente foi para Nazaré E tudo começou na Basílica da Anunciação Que é onde o anjo Gabriel aparece para Maria E ela dá o sim a Deus e lá o verbo se faz carne Então a nossa primeira celebração foi lá E foi linda Fazemos um momento de oração também Fazemos, tem a missa, né? Então a gente realmente, a viagem é programada com muita antecedência Então a gente chega lá, tem o nosso horário de missa O nosso grupo tem uma missa A gente foi com o nosso guia espiritual Que foi o Padre Tony Então a gente chegava lá, já estava tudo certinho para a nossa celebração Eu digo que ir para a Terra Santa não é uma viagem turística Ela é você ir a uma peregrinação, você ser um peregrino Você viaja no tempo, né? Isso, o sentido maior dela é esse É você realmente reviver tudo aquilo com o ensinamento da Bíblia O ensinamento que o Padre Tony deu para a gente muito Então assim, isso é que faz a diferença na viagem Só uma observação, a gente voltou lá à noite em Nazaré para rezar um texto Então tinha gente de várias nacionalidades E foi muito lindo ele rezado em vários idiomas e cantando E ele terminava na capela onde tem a gruta que realmente o anjo apareceu para a Maria E foi um momento, a viagem já iniciou assim Então você ali, você já vê, meu Deus O primeiro dia já foi tão emocionante Foi um compensador, né? Muito, muito, ali foi só o primeiro dia E aí de lá a gente vai para Israel Tem outros momentos, é muita coisa A gente vê muita coisa Mas eu vou tentar focar aqui nos que mais me tocaram Então dali a gente tem um outro momento lindo Que é no Mar da Galileia Que também a gente teve uma celebração Então apenas o nosso grupo, a gente foi para o barco A celebração foi no barco E aí a gente teve uma missa linda lá E assim, o dia estava lindo E eu me pegava ali pensando Meu Deus, foi aqui que Jesus andou sobre as águas Tem um outro momento muito lindo Que é no Tábiga Que lá, assim, é um lugar gigantesco E lá tem vários acontecimentos E um deles foi a multiplicação dos pães e dos peixes Que Jesus fez O milagre da multiplicação foi lá É tipo um complexo, assim Lá também tem a Mesa Cristi Que é a Mesa de Cristo Que é quando Jesus, já ressuscitado, volta E conversa com os apóstolos E nessa pedra, tipo uma pedra É onde ele assou o peixe E está lá também E esse momento também para mim é muito marcante Porque toda a minha caminhada A minha conversão iniciou A partir de um DVD que eu vi do Padre Léo Que é a cura do coração de Pedro E foi nesse local Então assim, não dá para explicar como era estar lá Outro momento que me marcou também foi o Getsemane Então para mim foi muito marcante Foi outro presente de Deus que eu costumo falar Porque a gente foi durante o dia A igreja é linda, é muito movimentada Então para quem não sabe O Getsemane tem um jardim E é o local que Jesus chorou É onde ele suou sangue Então ele ia ser entregue Ele ia ser crucificado Ele sabia de tudo aquilo que ele ia enfrentar E ali foi o momento dele de dor Ele teve tristeza Como a gente também tem E ali é um ensinamento gigantesco Porque na tristeza dele O que foi que ele fez? Ele rezou Então ele orou ao Pai Então tem a pedra que ele se prostra ao Pai E reza, né? E um presente muito lindo dessa viagem Que o Padre Tony Almbelina Da Jalis Turismo Deu para a gente Foi a gente conseguir voltar à noite Para essa igreja Só o nosso grupo Um privilégio, né? Um privilégio Porque ela é muito movimentada De dia a gente é muita gente Então a gente não consegue mal se aproximar E ali à noite a gente teve um momento de adoração ao Santíssimo Então todo o nosso grupo ficou ao redor da pedra E o Santíssimo exposto Foi um momento mágico Eu digo que o meu primeiro encontro com Jesus Realmente foi nessa viagem É uma oportunidade única Além dessa Tem um outro ponto também Que você esteve visitando Para quem vai fazer esse turismo à Terra Santa Realmente fazer um passeio Viajar Por onde Jesus passou Conhecer a história de Jesus Conhecer a história da nossa vida Tem também um outro momento lindo Que é A gente sobe Chamado Ai carinho local Que é quando Maria Grávida de Jesus Vai visitar a prima dela Isabel Que estava grávida de João Batista É muito lindo esse momento também A gente sobe rezando o terço E a vista assim é maravilhosa Foi outro momento De todos os momentos, Laiana Qual aquele que realmente te marcou mais? Eu posso dizer com certeza Que foi o Santo Sepulcro A gente inicia o dia Fazendo a Via Dolorosa Que é o caminho que Jesus fez Carregando a cruz E ai a gente leva a nossa cruz É uma cruz pequenininha E ai a gente vai tocando Todos os pontos que Jesus passou Eles chamam de estação Então tem a estação Que ele caiu a primeira vez Ai tem a estação Que... Passam por todas, né? Passam por todas E cada um a gente vai tocando E rezando E louvando E é muito lindo E ai a gente passa Pelo local que a cruz dele foi colocada A gente põe a mão lá E assim O desfecho maior E eu acho que o maior símbolo Pra nós cristãos É o Santo Sepulcro E pra mim foi assim Muito emocionante Porque eu não esperava Senti tanta emoção Não esperava Eu tava na fila Eu lembro que a gente tava Todo grupo inteiro na fila E a gente conversando E eu ainda pensei Meu Deus Eu já me emocionei tanto Eu acho que o Santo Sepulcro Eu nem vou sentir tanta coisa Gente, não tem como Quando eu entrei naquele lugar É uma emoção É tão arrebatador Que assim Só indo É assim É inexplicável Eu tenho que ir É um momento É um momento único Na vida de quem tem essa oportunidade De você buscar o fortalecimento espiritual Até porque Existem a todo instante Momento de oração Momento de louvor Momento pra você Vivenciar Um pouco dessa história E conhecer De perto ali Poder tocar E passar por lugares Que Jesus passou Realmente é um convite Que eu tenho certeza Que pra você Que ainda não teve essa oportunidade Não deixe de conhecer Laina, eu queria te agradecer muito Por nos ajudar A fazer esse passeio Com o nosso telespectador Que tenho certeza Que se sentiu atraído Por esse momento De tanta fé Esse momento De muita fortaleza espiritual A gente fica feliz E muito obrigado Por participar do nosso programa Eu que agradeço Realmente Falar dessa viagem Falar de Jesus É um prazer pra mim Não canso nunca Quem puder É cristão E acredito em Jesus Eu acho que tem que pisar lá Pelo menos uma vez na vida Sem dúvidas E olha Com essas imagens Da Terra Santa De Israel Que a gente encerra O nosso quadro City Tour de hoje Mostrando pra você Todos esses momentos De muita fé E muita força espiritual E o Slim de hoje vai chegando ao final Aproveite pra visitar as nossas redes sociais No Instagram No Instagram Arroba Programa 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 Visite também a nossa fanpage Facebook.com Programa Slim Muito obrigado pelo carinho da sua audiência O Slim volta Próximo domingo Às nove da manhã Aqui Na TV Antena 10 E na TV Antena 10